Estamos de volta com A Casa É Sua, A Casa É Minha, A Casa É Nossa. E olha, hoje o tema, adorei falar sobre esse tema, viu? Sério? Adorei, verdade mesmo. Fiquei muito orgulhosa, muito feliz. Nossa! Sabe por quê? Por quê? O tema do A Casa É Sua de hoje, nós vamos falar de como as tendências da vaidade masculina estão em... Tem tendência agora? Nossa! Olha aí! Muita! Está impulsionando o Israel aí cada vez mais o mercado. Muito bem, rapaziada aí, né? Estão se cuidando. Sempre. Porque tem cada maio acabado aí na rua, que pelo amor de Deus, hein? Aí não dá, né? Olha, fazer a barba, dar um tchan aí, passar um perfuminho, tal e coisa, não é mesmo? É mesmo. Acompanha a reportagem. A idade masculina, um assunto que não existia no passado, até porque o homem que se preocupasse em se cuidar era pré-julgado. Mas, com o passar dos anos, muita coisa mudou. E uma delas é o autocuidado masculino. Hoje, podemos ver que os homens estão cada vez mais preocupados com a aparência corporal. E esses cuidados podem estar conectados muitas vezes ao bem-estar, autoestima e o sucesso, tanto pessoal quanto profissional. Se a pessoa não se cuidar, quem vai se cuidar? A gente tem que se cuidar. Do mesmo jeito, eu falo a mulher também. Porque se o homem se cuida e a mulher não cuidar, a coisa vai ficar feia, não vai? É verdade. Então, tem que se perfumar e andar bonito para a mulherada, viu? Igual você, né? É isso aí, é a nossa correria. Aí, opa, perfuma é maravilha, né? Porque tem muitas perfumas que são muito boas, bem cheirosas. Mas, quando colocar esse perfume, meu Deus, passar na rua, todo mundo fala, ah, tem um perfume maravilhoso que você passa na rua. Gabriel, estudante, também trabalha no ramo mais procurado pelos homens, a barbearia. E ele cita os cortes mais pedidos no momento e que estão em alta. Tem alto degradê, um corte americano também, risquinho no cabelo, que é desenho de coração e as linhas, sabe, curvada. A barba sempre bem desenhada, o bigode mais fino, a barba sempre desenhadinha, sempre quadrada, os traços mais retos, que valorizam o rosto do homem, que é o maxilar mais quadrado e tudo mais. Ele também tem a sua vaidade, o seu estilo e gosta de se cuidar. Sempre procuro me cuidar, arrumar meu cabelo, vestido de roupa, também uso perfume, essas coisas que valorizam o corpo masculino e tudo mais. E eu tô vendo que você gosta de acessório também, né? Eu adorei sua corrente. Sim, sim, eu gosto de corrente, umas joias e tudo mais, brinco, sempre procuro estar nesse estilo, assim, sabe. As mulheres ainda estão liderando quando o assunto é se cuidar, mas cada vez mais os homens têm sido importantes no mercado de beleza brasileiro, como barbearia, academia, perfumaria e também clínica de estética. A gente aqui na cidade, com dois anos de loja, estamos vendo esse movimento, essa procura de perfumes masculinos, não só perfumes, mas também com toda a linha de cuidados masculinos, porque cada dia que passa, os homens estão cada vez mais vaidosos. Eles procuram por shampoo, cremes corporais, creme de barbear, pós-barba, toda a linha de cuidados pessoais, eles estão à procura, assim como também as mulheres, mas os homens, cada dia mais. Olha só, e me fala, mulher, algumas, né, tem aquela coisa de ser fiel a uma fragrância só. Homem também é fiel à mesma fragrância? Homem também é fiel, super fiel. E eles também estão à procura de fragrâncias diferentes, porque eles querem se modernizar a cada dia que passa e estão antenados nas mudanças das fragrâncias da natura. Aqui no consultório, são o grupo entre os 20 aos 50 anos. Então, assim, é um público com uma quantidade de idade diferente, mas a gente consegue trazer rejuvenescimento e harmonização também. Um exemplo, um paciente mais jovem, ele vem com a mandíbula mais marcada, uma questão de um poder masculino, sabe? E, às vezes, um paciente com 45 anos, ele já vem para um rejuvenescimento e, além do rejuvenescimento, deixar a mandíbula mais marcada. Por quê? Porque, com o longo do tempo, vai perdendo também parte óssea. Então, o homem vai perdendo um pouco de marcação mandibular. Então, eles vêm para isso também. O homem com o rosto mais marcante, mais quadriculado, ele mexe muito com a atração feminina. Então, isso tem pesquisa, já que falam que o homem com a marcação mais quadriculada é um poder, coisa mais veril, mexe também com as mulheres. Vitor Sena tem 28 anos e é personal trainer. E conta que essa vaidade já vem de 8 anos atrás, quando decidiu a sua profissão. Além dos exercícios, também cuida da alimentação para um resultado mais eficaz. Ah, eu sempre fui adepto à atividade física, né? E, como eu estava entrando no meio da profissão já, comecei a fazer faculdade, aí eu achei oportuno praticar musculação. Normalmente, eu treino em torno de uma hora e vinte, uma hora e meia, por aí. Enfim, vaidade não é mais coisa só de mulher. Cada vez mais, os homens vêm se preocupando com autoestima, o estilo, imagem e também a saúde.